Eita meus amigos, saindo daqui de frente do Grevilha Green Park Aqui em Extremóis Próximo a BR-101 Enfrenta a Guararapes Vamos para a Zona Norte Vamos até ali o loteamento Boa Esperança Bairro Lagoa Azul Ali na nossa frente fica a BR-101 Vamos pegar Ela mais ali na frente um pouco BR-101 A nossa direita Temos a linha do trem aqui Nova Foi nem inaugurada ainda E vamos até a Zona Norte do Natal Aqui já faz parte de Extremóis Aqui próxima Fábrica Guararapes Temos aqui esse posto da Petrobras Vamos pegar aqui Voltando Vou pegar aqui Tem essa passagem aqui que a galera fez aqui pra moto Mas É perigoso Se liga, visse cabeção E já vamos aqui na BR-101 Ali na frente temos aquele prédio A gente tem aquele prédio ali É a cervejaria Ambev Estremói, né BR-101 está passando por essa reforma aí Está sendo recapiada Vai ficar só o tapete, viu Depois de pintada A galera está fazendo aqui um retorno aqui No caso dessa Acho que é uma fábrica aqui Estão fazendo esse retorno aí Show de bola Vamos pra Zona Norte Estamos na BR-101 Aqui da Sentido Extremóis Pitangui, Rio do Fogo Perobas, Touros E vai pra todos esses lugares A gente vai pegar aqui a direita Vamos deixar a BR Vamos pegar aqui a direita Aqui é o cruzamento da linha do trem Colocar esse sinal Faz pouco tempo Vamos pegar aqui Avenida Cidade Praia Vamos até o loteamento Boa Esperança Se você conhece Comenta Deixa aquele likezão pra nós A gente tem bastante vídeo aí no canal Viu, meus amigos Está dando um tumultozinho aqui de carro Ali na frente Por causa dessa buraqueira Aqui já era pra estar asfaltado, rapaz Asfaltaram um trecho Mas ficou essa outra parte Eu pensei que eles iam asfaltar até aqui Até a BR-101 Mas não deu certo Vai ficar pra próxima Show de bola, viu? Aqui do nosso lado direito Loteamento Jardim Progresso Aqui Onde vem aqueles carros ali saindo É a Avenida Três Irmão Ali, a Avenida Três Irmão Ainda é no Barro Avenida Três Irmão Loteamento Jardim Progresso E aqui do nosso lado esquerdo Nordelândia Temos aqui a estação do trem de Nordelândia Andaram queimando os matos aqui Que estavam matagal danados Nordelândia Se você conhece, comenta Aqui tem essa passagem O lado de Jardim Progresso Esse trecho de Jardim Progresso Aqui pra frente Já está todo asfaltado Calçado E a gente continua aqui Do lado esquerdo Nordelândia Eu moro mais pra frente Um pouco no loteamento Boa Esperança Que é mais antigo Do que aqui em Nordelândia Jardim Progresso A gente chegou na década de 95 Aqui era só mato Viu O pessoal Encheu de casa aí Hoje está topa aí Tudo calçado E vamos até a estação Do trem Ali no Nova Natal Acompanha até o final aí Que está top O videozinho Curtinho Mas Show de bola A gente saiu lá da BR-101 Ao lado da Guararapes E vamos aqui Até a estação do trem Vou passar desse cidadão aqui E já estamos aqui No loteamento Boa Esperança Nossa esquerda Lá do direito Continua Jardim Progresso Como eu disse a vocês Tudo asfaltado Vamos fazer o videozão top Até a estação do trem Loteamento Boa Esperança Cresceu muito Viu As casinhas topa aí Show de bola Essa aqui é a Avenida Cidade Praia Da estação para lá Está asfaltada já Tem bastante comércio Aqui nessa parte Próxima estação Aqui no lado direito Já é o muro da estação Vamos até ali Na estação Para a gente finalizar Aqui tem a ONG dos Papudinhos Aqui a ONG dos Papudinhos Fica aqui Olha onde está eles aí Tudo torando Mezinha aí E aqui a estação Do Nova Natal Na Avenida Cidade Praia Muito obrigado a todos Meus amigos Que acompanharam até agora Um forte abraço E até o próximo video Valeu Tchau 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 Tchau